Vamos lá, vamos ver como é que é esse aqui. Dá uma rede abrir. Deixa eu ver. Vamos abrir aqui, ver o que é que tem aqui dentro. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. e aí e aí e aí e aí e aí e aí pesadão esse aqui pesado pra caralho vai ver com a bateria no lugar ver com o tempo de carga três pauzinhos de carga tirar a bateria aqui teria pensado pra caralho que isso os sensores é de pouso no fim do colocar e tem mais aqui um jogo de hélice quatro hélice cá outro jogo de hélice mais quatro hélice veio o cabo do carregador o carregador da bateria essa paradinha aqui está lacrado ele é 17 volts 3 amperes olha lá veio o adaptador wi-fi não vou precisar colocar cabo do controle para o meu celular aqui já ia comprar esse aqui separado e veio o cabo deixa eu ver qual é o modelo cabo ah veio o usb antigo aí vou ter que colocar o meu aqui meu celular é tipo c é o type c aqui aqui o controle ver como é que eu tiro isso aqui caramba vem apertado pra caralho grandão né pesadinho o controle viu pesadinho retorno pra casa volta beleza o lugar de conectar aquele adaptador wi-fi carregador dele beleza colocar pra cá e o top e o top aqui o gimbal top 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 não é do jeito que eu pensava eu pensava o seguinte o seguinte quando eu colocasse ele pendurado assim eu pensei que ele dava um giro de 360 mas o giro que ele faz é só esse olha deixa eu colocar a câmera pra você ver olha pra cá pra cá aí topou só isso dados de cartão de memória conexão USB é um cooler beleza é isso aí que vem agora vamos colocar ele pra funcionar agora vamos colocar ele pra funcionar